Salve galerinha do YouTube, vamos estar utilizando o nosso programinha de multibotões para o Arduino vamos adaptar ele para poder utilizar um teclado que pede de tipo telefone assim a gente pode utilizar ele com apenas um pino do Arduino, aqui eu vou estar utilizando alguns LEDs para a gente estar acionando como exemplo pode ser qualquer outra coisa, colocando os LEDs aqui, colocando resistores para limitar a corrente ligar todo mundo aqui no negativo e dessa vez a gente vai estar utilizando um para cada tecla do nosso teclado, nosso keypad vou colocar aqui o teclado, colocar dois resistores ligados ali ao positivo na linha vertical na linha horizontal eu vou ligar no pino analógico, o A0, junto com um resistorzinho de 10K para o terra igual a gente fez no clorezinho passado, e ao invés de 1K vão ser resistores de 3K3 vou pegar também aqui o virtual terminal para a gente poder catar os valores a gente está ligando ele aqui nos pinos 12 e 13 já mostrei como a gente faz para poder utilizar outros pinos né a gente adiciona a nossa biblioteca software serial belezinha, está configurado tudo aí, vamos para o nosso código está aqui a software serial cria um objeto serial que vai utilizar os pinos 12 e 13 joinha beleza bom, o código aqui é o mesmo né, eu só fiz as mudanças para o serial terminal aqui eu vou estar exibindo o valor do botãozinho da entrada analógica toda vez que tiver uma mudança né, que o valor for diferente beleza vamos testar para a gente ver como é que estava assim, para poder catar o código aqui eu achei um jeito mais fácil na verdade é o Windows básico né aqui o .x, eu só clico na onde eu quero que comece seguro o shift e vou empurrando com a setinha dessa forma ele não escapa lá para cima a carinha, pegou o x ali, ctrl c e a gente salva lá no nosso Arduino simulado tab, 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 aperta ok e vamos testar está aqui o virtual terminal se eu pressionar uma tecla ele dá o valor para a gente ali né são 12 valores tem um número 1 que está dando ali quando dá verdadeiro peraí, vamos tirar esse 1 aqui que está incomodando ok, simplesmente eu adiciono ele, se caso o valor for maior que 1 aí ele exibe, belezinha agora não vai ter mais esse 1 então vamos testar de novo belezinha, o máximo aqui 1.023, 931 com 1k 853, 770 a gente vai catar esses valores e vamos colocar o nosso vetor né vamos estar substituindo se o pessoal quiser colocar mais ou modificar os valores aí já sabe como fazer né belezinha, temos todos os valores aí os 12 valores eu vou passar daqui mesmo 468 é o mínimo 490 e assim por diante por último aqui o nosso 1.023 belezinha belezinha bom aqui eu vou mostrar os resistores dos LEDs né são todos de 100R e os resistores não posso ter 3K porque não é valor comercial eu vou utilizar o 3K3 mas não tem problema porque o nosso código se adapta né basicamente essa parte de baixo ela vai pegar os valores mínimos que é da primeira e a segunda posição a 0 e a 1 vai fazer uma estimativa desse valor porque os resistores na verdade eles não são precisos não são exatos eles vão dar diferença assim quando esquenta e tudo mais então eu fiz essa estimativa aqui se eu tirar 468 de 490 eu vou ter o valor ali de 22 então eu vou ter uma estimativa da metade né de 11R tanto pra cima quanto pra baixo já é suficiente belezinha é o nosso campo né bom não precisa mudar nada no código a não ser a quantidade de botões agora a gente tem 12 então vou adicionar aqui são 12 botões ok 3, 6, 9, 12 aqui também tem 12 saídas a gente aciona 12 coisas aí que a gente quiser né pode ligar o display também eu podia ter posto o display mas eu já fiz muitos vídeos com o display aqui belezinha o número de botões aumentou pra 12 né são as saídas como output e vamos fazer um teste pra ver belezinha não precisa do terminal agora ó acendendo o primeiro LED o segundo o terceiro o quarto tudo na ordem aí tudo funcionando belezinha apenas com um pino do Arduino ali o A0 a gente controla um número bem grande ali de teclas né de botões como funciona isso aqui quando eu pressiono os botões eles vão se cruzar e a gente vai ter positivo né o máximo então vai ter 1024 deixa eu colocar o virtual terminal de novo 1023 né 100 também conta começar aqui receber o máximo vai dar o máximo ali 1023 quando eu pressionar o segundo o positivo vai passar por 1K e a gente vai ter um valor menor 931 quando eu pressionar o 3 vão passar dois resistores de 1K e vai ter um valor menor ainda ok agora quando eu pressionar na linha de baixo vai entrar o positivo direto mas ele vai passar por 3K né 3K3 porque não tem esse valor comercial a gente pode colocar 3 resistores de 1K mas aí vai ficar resistor pra caramba então 3K3 né aqui a gente tem 1 tem 2 e na sequência o 3 belezinha agora a gente tem 4 3K3 mais esse 1K aqui depois a gente tem o próximo mais dois resistores são 5K né e assim por diante quando eu chegar na linha de baixo ele vai adicionar mais 3 1K pra cada tecla então a gente vai ter 6K belezinha a próxima linha 7 adiciona 1 na próxima linha 8 e assim por diante né embaixo a mesma coisa até chegar no último belezinha tranquilo né dessa forma a gente controla o que a gente quiser aí com apenas um pino do nosso Arduino é isso aí pessoal espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido quem gostou dá um like e inscreva-se aí no canal belezinha qualquer dúvida aí é só postar nos comentários valeu e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma